E o Ministério Público do Paraná denunciou o motorista e o dono do caminhão que causou o acidente na BR-376, matou atletas gaúchos do Remo mês passado, você lembra, né? A Isabela Correia acompanha esse caso desde o início e traz as atualizações agora pra gente. Bom dia, Isabela, bem-vinda. Oi, Marta. Oi, Marta, um bom dia, né? Pra você, a todos que nos acompanham. Pois é, algo que aconteceu no mês passado, no dia 20, fez um mês, né? Agora no dia de ontem. E dessa vez, então, o Ministério Público do Paraná indiciou tanto o motorista quanto o proprietário daquele caminhão que transportava, então, essa carga que seguia do interior de São Paulo em direção a Itajaí pra depois ser encaminhada pra Argentina. Eles foram indiciados pelo Ministério Público do Estado do Paraná por homicídio culposo. Ou seja, quando não há intenção de matar. De acordo com o MP, denúncia feita contra o motorista, ele dirigia de forma imprudente e também evidenciada pelo excesso de velocidade. Ali também fala sobre a questão do proprietário do veículo, que, de acordo com o próprio MP, também agiu de modo negligência por deixar de garantir a manutenção eficiente do sistema de freios do semiboc, né? Ou seja, do caminhão, que fazia, então, essa ligação interestadual. Agora, então, a Justiça pode ou não receber essa denúncia e dar continuidade a esse processo. Lembrando, né, que infelizmente nessa tragédia acontecida no mês passado, em Guaratuba, no litoral do Paraná, na BR-376, nove pessoas perderam a vida. Sete delas eram atletas da equipe de remo do município de Pelotas, lá no Paraná, e os outros eram motorista e professor. Eles estavam voltando de uma competição que aconteceu em São Paulo, quando foram surpreendidos com esse acidente bem na descida da serra, no início, no quilômetro 665. Esse caminhão desceu sem freios e acabou batendo, então, nessa van, que acabou rodopiando na pista, saiu e acabou sendo prensada com a força desse caminhão, que estava carregado com ali peças automotivas. Apenas uma pessoa sobreviveu nesse acidente. Um menino, 17 anos, que chegou a ser internado aqui em Joinville, no Hospital São José, recebeu alta no mesmo dia e, infelizmente, passa bem. Não teve nenhum tipo de ferimento grave, mas esse indiciamento, essa acusação feita agora pelo MP, pede justamente um reparo, ao menos financeiro, tanto para a família das vítimas, quanto também para esse menino que sobreviveu e devido a todo o trauma que ele sofreu ao longo desses meses, tratamento principalmente psicológico. A gente vai seguir acompanhando mais detalhes sobre toda essa operação e essa investigação, que é muito grande e que busca entender o que ocasionou, então, essa triste tragédia que tirou a vida de nove pessoas. Eu volto com vocês aí no estúdio.